Olá, amigos! Meu coração está em festa! E viva o Divino Pai Eterno! Isso! Porque é tempo da festa ao Divino Pai Eterno, a quem tenho muita gratidão, muito a agradecer. Pessoas que eu amo enfrentaram o Covid e algumas até a dengue. Muitos foram os desafios durante esse ano todo e todos estamos bem. Então, graças ao Divino Pai Eterno! Eu sei que na vida de vocês, muitas bênçãos, graças e até milagres foram recebidos, que vocês também estão com coração em festa, também agradecem ao Divino Pai Eterno. Juntos, agradecemos ao Divino Pai Eterno por proteger e fortalecer o Padre Robson para vencer toda a maldade criada contra ele, vencer toda a tempestade que ele atravessou. Gratidão ao Divino Pai Eterno! Eu tenho essa festa no meu coração, porque o Divino Pai Eterno está aqui. A nossa fé, a minha fé é inabalável, incontestável. O Pai Eterno está na minha casa, graças a Deus, em nome de Jesus. E está nas igrejas próximas à minha casa. Portanto, eu não preciso ir à Trindade, porque o Divino Pai Eterno não é a exclusividade de Trindade. Não tenho condições, mas se tivesse, também não vou. Houve um tempo, quando o Padre Robson estava celebrando missas, que eu tinha esse sonho de ir à Trindade, escutar o maior evangelizador, assistir às suas missas, às suas homilias, escutar suas reflexões na palavra do Pai. Mas não tenho mais esse sonho, porque vejo muitas incoerências. Padre Robson não estará celebrando missas na Romaria deste ano. Não estará. Padre Robson não estará em Trindade celebrando missas. em nenhuma igreja em Trindade. Isso é lamentável, é triste. Porque Padre Robson é o maior divulgador dessa devoção ao Divino Pai Eterno. Promoveu aí o turismo religioso, oportunizando trabalhos, oportunizando maravilhas. Padre Robson, com o projeto da AFIP, trabalhou a sua vida inteira para servir, para evangelizar, conquistando aí a TV Pai Eterno, para ajudar na evangelização. Toda a obra da nova basílica, como está, foi deixada por Padre Robson, que enfrentou muitos desafios para chegar onde está a belíssima obra da nova basílica. Muitas obras de caridade, muita ajuda à igreja, a pessoas, etc, etc. Sem falar das curas, graças alcançadas e milagres que pessoas receberam ao assistir a missa de Padre Robson, algumas ao tocar a batina de Padre Robson, receber a água abençoada. Isso é incontestável, inegável. É o Pai Eterno que nos concede os milagres? Sim, isso não está em pauta. É incontestável, é Deus, é o Pai Eterno que nos dá os milagres, as bênçãos, as graças, mas também é incontestável os dons de Padre Robson. Dons, dons esses dados a Padre Robson pelo Pai Eterno. Então, diante tantas incoerências, eu não tenho vontade nenhuma de ir até Trindade, até porque fui hostilizada por alguns trindadenses e comerciantes. Eu e vocês não somos meramente turistas para satisfazer o comércio local de Trindade. Nós somos, sempre fomos, eu sou uma fiel católica, devota do Divino Pai Eterno e muitos de nós, associados da AFIP, que promoveu muitas, muitas, muitas benfeitorias, não só em Trindade, mas para várias instituições de caridade e sem falar na evangelização de Padre Robson que resgata multidões ao Divino Pai Eterno, sem falar na divulgação dessa devoção que salva vidas, né? Então, é muito incoerente, triste e lamentável que Padre Robson, após vencer a tempestade que atravessou, após provar sua inocência em todas as instâncias da justiça, é lamentável que ele ainda não esteja celebrando missas e que ele não estará nessa festa do Divino Pai Eterno. Certamente, o Divino Pai Eterno também se entristece com isso. Essa televisão aqui atrás estaria ligada o tempo inteiro na TV Pai Eterno, mas hoje, aliás, há quase dois anos, ela praticamente fica assim, desligada. Salvo, às vezes, quando assisto Rede Vida, porque outras emissoras me entristecem muito. Algumas jogaram pedras e outras, uma hostilidade inaceitável, um silêncio que nega o nome e a história belíssima de Padre Robson, vítima de calúnias. Por isso, surgiram nossos grupos que levantamos a voz em defesa de Padre Robson e nós também fomos hostilizados como meros turistas. Hoje, Trindade gostaria que muitos turistas fossem até lá, turistas. Eu não sou turista, sou uma fiel católica, devota do Divino Pai Eterno. Considero que merecia um pouco mais de respeito, aliás, Padre Robson merecia festa, merecia estar nessa festa e receber também festa por gratidão ao Divino Pai Eterno às suas vitórias. O maligno tenta aí atrapalhar essa bela evangelização, mas não conseguirá, jamais. Porque o Padre Robson está com o Divino Pai Eterno. é isso, meus amigos, que eu queria trocar com vocês hoje. A minha tristeza pela incoerência por Padre Robson não estar nessa festa, ele, o maior divulgador dessa devoção. ao mesmo tempo, é claro, nós temos a festa no nosso coração e a nossa gratidão ao Divino Pai Eterno por nos proteger, por cuidar de nós todo esse tempo. E certamente, vai seguir cuidando de todos nós. E eu convido vocês para continuarmos com essa força de fé, com essa gratidão ao Divino Pai Eterno, rezando juntos com o Padre Robson pelo canal dele no YouTube. Padre Robson, vida plena.